O presidente Jair Bolsonaro continua a visita ao Japão. Hoje ele teve encontro com a comunidade brasileira no país e com empresários japoneses. Bolsonaro também se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e participou de um jantar oferecido por ele. Além da visita ao Japão, o presidente brasileiro deverá viajar para a China e países do Oriente Médio, como Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita.